Eu postei um vídeo aqui no canal chamado O QUE NÃO É FEMINISMO? E já que eu falei sobre o que ele não é, hoje eu quero falar sobre o que ele é. A verdade é que não importa muito qual caminho eu tente percorrer pra tentar explicar o que é o feminismo. Há sempre a possibilidade de surgir uma feminista que vai dizer Eu sou feminista e não sou assim. Ou eu sou contra aquilo ou a favor disso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o feminismo trabalha com a subjetividade. Tudo aquilo que for interessante pra elas dizerem que é feminismo, elas vão dizer que é. Mas se alguma situação ou fala envolvendo o feminismo as envergonham Ou vai contra aquilo que elas acreditam ser correto, elas dirão que isso não representa o verdadeiro feminismo. Então, a pergunta é, o que seria esse verdadeiro feminismo? Bom, nesse livro aqui chamado O OUTRO LADO DO FEMINISMO Phyllis vai classificar as feministas americanas em dois grupos. As feministas extremistas e as feministas de elite. As extremistas, ela diz que são aquelas que sabem muito bem o que estão defendendo e que vão pra passear atas e afins. As feministas de elite são basicamente as famosas, as que estão sempre na mídia. Mas, eu vou discordar um pouquinho da Phyllis e vou classificar as feministas em três grupos. As líderes feministas, as discípulas das líderes e aquelas pessoas que estão imersas ao feminismo cultural. Talvez você tenha achado esse termo feminismo cultural muito estranho porque você só escutou a sua vida inteira sobre machismo cultural e é exatamente sobre esses dois termos que eu quero focar no vídeo de hoje e no próximo a gente vai falar mais sobre as líderes e as discípulas das líderes. Vamos falar primeiro sobre o machismo cultural pra que você consiga compreender melhor. Bom, nós sabemos que as feministas insistem muito nesse termo, machismo cultural. Como se toda a sociedade fosse organizada de forma a prejudicar as mulheres. Elas afirmam que todas as mulheres, independente da sua classe social, de alguma forma são prejudicadas na vida em sociedade comparado aos homens. Elas dizem que o machismo é algo estrutural, é algo inerente. Todo mundo pratica machismo de forma que nem percebe. Inclusive, algumas mulheres também são machistas. Eu imagino até, inclusive, que elas devem me considerar machista. Mas a questão é, será que isso é verdade? Primeiro, vamos aos conceitos porque eu não quero deixar pontas soltas. O significado de machismo a gente já viu no outro vídeo, então eu tô deixando o link aqui em cima. E o significado cultural, na verdade a palavra cultural, ela deriva da palavra cultura. E cultura significa todo aquele complexo que inclui conhecimento, a arte, as crenças, a lei, moral, os costumes, e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Ou seja, para as feministas, a discriminação que as mulheres sofrem faz parte da crença do nosso povo. Nós somos ensinados a ser assim e isso é perfeitamente aceitável pela sociedade. Para verificar a veracidade do machismo cultural, eu quero dar um exemplo clássico, a violência. Vários estudos comportamentais referente à violência doméstica foram realizados nos últimos anos. E eu tô deixando aqui na descrição alguns links pra que vocês possam conferir. Mas é importante salientar que a maioria esmagadora desses testes são para as mulheres. Ou seja, os testes comportamentais visam analisar a reação das pessoas diante da situação onde um homem agride uma mulher. Muito dificilmente esses testes mostram o contrário, onde a mulher agride o homem. Mas eu fossei bastante na internet e consegui encontrar três testes comportamentais, um é brasileiro, os outros dois não, que mostram os dois lados da moeda. Como nós vivemos em uma sociedade machista, né, que tem um machismo cultural, é claro que as pessoas veem a mulher apanhando e deixam ela apanhar, mas defendem o homem, certo? Certo? Errado! Em todos os testes comportamentais, onde mostram os dois lados da moeda, a mulher sempre é defendida. E todas as vezes onde o homem é a vítima, ele nunca é defendido, nunca ninguém faz nada. E pior, muitas pessoas acham engraçado. Música Música Amém. 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 Sim. São inúmeros comentários desse tipo. Várias mulheres não rejeitavam o feminismo antes, mas elas simplesmente mal sabiam o que era, então elas estavam imersas ao feminismo cultural. 69% dessas mulheres relatam sofrer ataques de feministas por se posicionar contra. Vamos ver algumas respostas. Aqui a pergunta era. Quando você mais recebe reações de feministas? Dentre as respostas. Quando me declaro contra o movimento, quando se questiona o patriarcado, diferenças entre homens e mulheres, em debates e conversas com amigas feministas, quando digo que optei por abandonar o trabalho e cuidar da casa e da família. Isso é motivo para ser questionado, viu? Liberdade da mulher, menos cuidar da casa e da família. Sempre que manifesto minha opinião na faculdade, nas redes sociais, reuniões de família, ou seja, vocês podem perceber que são situações simples, corriqueiras, mas mesmo assim elas sofrem ataques de feministas. E talvez você esteja pensando que os outros 31% são de mulheres que se posicionaram contra o feminismo e que não foram atacadas. Então são 31% ali de feministas amistosas. Mas na verdade não. Algumas mulheres relataram que não são atacadas porque não se posicionam. Não se posicionam porque sabem que se fizerem serão atacadas. Por fim, 98% das mulheres que responderam a pesquisa consideram o feminismo um movimento autoritário. Então hoje podemos compreender parte do que é o verdadeiro feminismo. Um movimento autoritário e agressivo que está inserido nas profundezas da sociedade de modo que as pessoas aceitam a sua tirania sem se dar conta disso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, no próximo vídeo nós falaremos sobre as líderes e as discípulas das líderes feministas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comentário e compartilhar esse vídeo que é muito importante para que ele ganhe mais relevância e atinja mais pessoas. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo. E a gente se vê então no próximo vídeo.